Olá, mais um programa Elas, mais uma convidada especial, uma convidada de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. A Paloma está aqui com a gente hoje no estúdio, gravando o programa Elas. E aguarda um pouquinho que a gente já vem contar a história da Paloma. Aguarda a nossa vinheta. Legenda Adriana Zanotto Olá, voltamos agora com a nossa conversa aqui com a Paloma Alves. A Paloma tem um estúdio de beleza, ela vai contar um pouquinho depois para nós do trabalho dela. Mas nesse momento eu gostaria de agradecer, Paloma, por você estar aqui no nosso estúdio. É 2023 aí, um ano começando. E eu fico muito contente em poder continuar essa história, de contar histórias, contar histórias de empreendedoras, de pessoas que acreditam no nosso município, no nosso litoral e vêm empreender aqui. A gente fica muito contente e gratidão por esse momento. Rosane, eu que falo do fundo do meu coração, muito obrigado. Na verdade, estar aqui é um sonho que eu tinha, mais ou menos um ano e meio atrás. Uma vez um amigo meu me mandou o link do perfil do Instagram do programa Elas. E ele falou assim para mim, um dia você estará lá. E receber esse convite para mim foi algo excepcional, porque é uma conquista que não se compra. É literalmente uma conquista que é fruto do trabalho. E estar aqui para mim hoje é um reconhecimento gigantesco. Olha, eu que fico muito honrada com o feedback desse, porque o nosso trabalho nada mais é do que contar histórias brilhantes como a tua. Então, assim, fico honradíssima e grata por você ter me dito isso. Que isso me dá mais vontade e mais força para continuar essa história. Ah, obrigada. E, Paloma, todo programa Elas tem uma historinha, uma história de vida, uma história de trabalho, de entrega. E essas histórias tem o Era Uma Vez, né? Sim. Que conta quem é a Paloma. Então, eu deixo para você. Era Uma Vez, Paloma Alves. Eu sou nativa daqui do litoral e eu falo isso com extremo orgulho. Sou neta de pescador, bisneta de barbeiro, filha de comerciante. Então, estar no comércio local sempre foi parte da minha história desde a minha infância. E hoje, além de amar a função que eu exerço dentro do meu salão, eu também amo muito empreender. E eu acho que talvez esses sejam os meus maiores diferenciais hoje. Olha que lindo! Porque nós temos muitas histórias já gravadas, né? Nesses dois anos de história do programa Elas, que nós vamos fazer agora, nesse mês de fevereiro. E, realmente, assim, são poucas as pessoas que são daqui. Locais. Que são do nosso litoral, que são de Pontal do Paraná. Então, a gente fica muito contente, porque quando não é daqui, as pessoas vêm de fora, vêm acreditando, ou elas vão embora. E você ficou, acreditou e traz com muito orgulho essa tua raiz, essa tua essência. Isso é muito legal. Parabéns. Obrigado. Falou-me, e como é que foi o insight? Como é que começou essa questão tua com a beleza? Não, eu quero trabalhar com isso, essa é a minha profissão. Como é que começou essa história profissional? Isso foi há quatro anos atrás. Eu já era mãe, meu filho estava com dois anos de idade. E eu comecei a trabalhar muito jovem, para ser bem sincera. Eu, com 11 anos, já estava ali ajudando minha mãe e meu pai no nosso comércio. E eu fiquei dois anos parada, foi no período em que ele nasceu, e eu sentia muita falta de trabalhar. E eu tinha uma amiga, dona de um salão, e um dia postou que estava contratando manicure. E eu brinquei com ela, falei, ó, se você me ensinar, eu trabalho com você. E ela falou, tô querendo dar um curso, né, porque a minha mãe me ajudou financeiramente, meu pai também. E assim, eu consegui fazer o curso, logo eu conquistei uma vaga dentro do salão dela. E à medida em que o tempo foi passando, eu fui aprendendo a fazer outras funções, fui fazendo cursos e cursos. Eu lembro que em um ano eu fiz cinco cursos para design de sobrancelhas, para depilação, porque eu queria ganhar mais, né, queria faturar mais. Então, eu consegui aumentar a minha cartela de funções dentro do salão. E foi assim que eu entrei na área da beleza, né, pela necessidade do dinheiro. E com o tempo eu acabei começando a amar muito aquilo. Olha que legal. E isso é bacana quando você fala que foi primeiro por uma necessidade. Sim. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, essa é a profissão que eu sonhei. Não, não foi. Foi porque você precisava trabalhar e queria trabalhar. Amiga, eu trabalhei 11 anos na minha vida na área alimentícia. Olha só. Olha, é o oposto. Quando eu falo para as pessoas, o que eu fazia antes e o que eu faço agora, é o extremo oposto, né. E tudo bem, hoje é o que eu amo de paixão. Que gostoso. E, Paloma, nesse processo todo, né, de descoberta, eu acho que é uma descoberta, uma paixão que você descobriu na tua vida. Tenho certeza que muitas pessoas foram importantes para você. Muito. E que você queira agora fazer referência a elas, lembrar. Muito. Eu acho que eu poderia ficar horas, mas nós não temos esse tempo. Eu vou citar aqui alguns momentos em que foram cruciais para a minha evolução. Primeiramente, com certeza, minha mãe. Minha mãe é a pessoa que me ampara desde o começo. É a pessoa que, em todos os momentos, eu falo, mãe, estou pensando em fazer isso. E ela fala, vamos. Quando aquela frase é, dá o passo que Deus dá ao chão, isso é muito real com a minha mãe. Eu também tenho muitas clientes que acabam sendo também para mim uma rede de apoio muito grande, né. Por exemplo, hoje eu estou na área de cabelos e é algo relativamente recente. Até ontem eu era a moça que fazia as unhas. Era a moça da depilação e das sobrancelhas. E eu lembro que uma cliente, há um tempo atrás, eu comentei com ela, eu falei, ah, estou com ideias de poder construir minha casa. Ela falou, não. Você não vai fazer casa para você. Você vai investir em um curso de cabelos ou então no seu salão. Você tem que investir primeiro naquilo que vai te dar retorno financeiro para que futuramente você possa fazer a sua casa. E eu falei, tipo, ah, está ficando louca. Eu amo fazer unha. E realmente eu amava fazer unha. Aí ela falou, não, você precisa. O seu negócio precisa disso. E com o tempo, por questão de troca de funcionários, na mesma época, me surgiu a oportunidade de fazer um investimento financeiro. Pensei em investir num salão. Falei, não, vou investir em produtos. Foi quando eu fiz a minha parceria com a Trust. E foi, assim, um divisor de águas também na minha carreira. Porque trabalhar associado a uma marca que tem um grande nome me fez amar o cabelo. Estudar sobre aquilo que eu estava comprando me fez amar o mundo dos cabelos. E eu sempre brinco, né? Se hoje eu trabalho com cabelo, é porque essa cliente lá atrás falou para mim, ó, você tem que ir para o cabelo. Isso é necessário que você faça, que você estude e se aprimore nisso. Outra ocasião muito importante também para mim, que, na verdade, tem a ver desde o momento em que eu me tornei dona do salão, né? Que foi quando a minha antiga patroa teve que ir embora e eu consegui realizar a compra do salão. A minha empresa que faz o meu marketing, né? Eu tenho, assim, um carinho gigantesco por eles, não só pelo trabalho de excelência em que eles exercem dentro do meu Instagram, dentro de toda a minha empresa, mas também como pessoalmente eles agregam muito valor ao estúdio, né? A Pamela, por exemplo, ela é minha cliente, minha amiga pessoal. E por muitos momentos em que eu estava um pouquinho perdida, ela me direcionava. Ou momentos em que eu estava com ideias para poder me projetar de alguma forma, eu sempre fiz uma consultoria com eles. Que legal! E eles me direcionavam. E eu acho que uma terceira pessoa que também, assim, teve impacto muito importante na minha vida foi um amigo meu, um cliente também. E eu lembro que o impacto dele teve a ver com a minha estrutura física do estúdio. Um dia que eu fui atendê-lo, era a primeira vez que ele ia no salão, e ele falou assim para mim, Paloma, o salão foi você quem montou? Daí eu falei, não, ele está exatamente do mesmo jeito quando eu comprei, que eu fiz a compra lá da mobília. E aquilo me fez ter uma virada de chave, tipo, puxa, não tem nada, meu, a minha cara. Então, e poder mexer na estrutura do meu salão, na estrutura física dele, foi também, assim, algo muito importante para a minha estrutura como um todo, né? Para o atendimento ao cliente, visibilidade, tudo isso. Porque aí era o teu cantinho com a tua carinha, né? Com a minha impressão, exatamente. E poder colocar tudo do meu jeito, além de fazer com que eu trabalhasse melhor lá, ser um ambiente que eu me sentia mais como casa, eu comecei a pensar em como eu queria que minha cliente se sentisse lá dentro. Então, meu ambiente, por exemplo, ele é repleto de plantas, ele tem uma cor clean, ele tem um cheiro perfumado que as minhas clientes brincam que é o cheiro que é a marca do salão. Ele tem toda uma mobília com tons claros, tudo casa entre si, tons de madeira, tons brancos, cinza. Então, assim, poder criar esse ambiente partindo daquilo que eu gosto de sentar e olhar, puxa, que é um ambiente bom de se ficar. E é um ambiente onde as mulheres e os homens também ficam muito tempo. Ficam muito tempo. Ficam muito tempo, né? Então, você gerar algo que é prazeroso estar ali dentro, é muito bom. Ai, que bonito, que bonita essa tua preocupação. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E isso é muito gratificante pra nós. E, principalmente, aos nossos apoiadores que nos ajudam a dar continuidade no projeto do programa Elas. Aguardem um momentinho que nós já voltamos conversar com a Paloma. E, principalmente, aos nossos apoiadores o nosso apoiadores e, principalmente, aos nossos apoiadores Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto